Fala galera, aqui é o Maki do canal Maquilândia, mais uma vez com vocês. Sejam bem-vindos ao Descomplica, nova série do canal aqui de League of Legends da Maquilândia, em que nós vamos falar sobre os novos itens de acordo com as orientações de classe, né? Recentemente fizemos aí vídeo já sobre os atiradores e sobre os magos artilheiros. E agora nós vamos falar sobre lutadores de poder de habilidade, nada melhor do que a gente ter um eco aqui pra falar dele, não é verdade? Bom, só pra repassar aqui galera, no outro vídeo nós falamos bem a fundo aí da angústia de Leandre, que causa dano ao longo do tempo e enfraquece alvos, Tormento de Luden, que te ajuda a se movimentar melhor e a causar muito dano, e é o Glace Eterno que piora os controles de grupo dos oponentes. Esses itens podem ser construídos para personagens de base AP, mas especificamente nesse vídeo nós vamos focar em itens que podem ser construídos para personagens, como por exemplo o eco, né? Quantas vezes você falou exemplo aqui, Maki? Alguém pode contar e colocar um comentário aqui embaixo? Bom, vamos começar aqui falando sobre o Colhedor Noturno. Vamos entender o item e ver aí qual que é a proposta dele. Então vamos lá se teleportar para a Rota do Meio e aqui a gente tem nosso querido oponente. O que esse item faz? 80 de poder de habilidade, 250 de vida, 15 de aceleração, que não é mais tempo de redução, tempo de recarga, causar dano a um campeão causa um dano ágico adicional e um esteroide de velocidade de movimento. É um item interessante para você causar ainda mais dano e burstar aquele oponente, que você vê que não tem tanta resistência mágica e você ainda pode sair correndo na velocidade da Lux. O passivo mítico desse item vai dar redução de tempo de recarga, né? Ou aceleração de habilidade, vai ser difícil desacostumar com esses termos, né? Para cada outro itens lendários que você tem. Então os itens míticos, eles têm essa conexão com itens lendários. Itens lendários são essa categoria aqui, tá? Então digamos que eu compre um cajado do vazio. Ele vai dar todos os bônus do cajado do vazio, mais a aceleração de habilidade por conta do meu colhedor noturno, tá? Então é um item para ir para cima, causar bastante dano e sair rasgando, ó. Vamos jogar aqui uma habilidade, ó. E vocês veem que a minha velocidade de movimento subiu, além de eu ter causado um dano incrível ao oponente. Seguindo essa linha, gente, vamos dar um pulinho lá na base e agora a gente vai comprar aqui o... Acho que é o cinturão agora. Deixa eu ver aqui para ele. Deixa eu vender o item. Cria-fendas. Cria-fendas. Vamos comprar aqui. Vou deixar um Mejai aqui só para a gente ter acesso aos passivos dos itens lendários, né? Fica acho que mais fácil da gente dar uma entendida. Vamos lá, Lene! E vamos dar uma olhada. O que que o Cria-fendas proporciona para a gente? Vulnerabilidade, vida, aceleração de habilidade e vampirismo universal. Ou seja, vampirismo de todas as fontes de dano. O Oni Vamp, né? Novo. Corrupção do vazio para cada segundo em combate contra campeões causa 3% de dano adicional até o máximo de 15%. Com a força máxima, o dano adicional é convertido como dano verdadeiro. Olha só. E o passivo mítico, ele dá penetração mágica. Penetração mágica é um atributo que funciona contra quem tem resistência mágica. Se o cara já não tem, se ainda tem penetração mágica em cima dele, ele tá lascadinho. Só que como é porcentagem, quanto mais pontos ele tem, mais eficaz é. A continha é um pouquinho mais tenso, ó. Então vamos lá. Vamos ficar aqui em combate com ele. Vamos ver, ó. Tá estacando o item, tá vendo? E aí eu vou aumentando o meu dano. O item já está aqui na sua carga máxima, né? E aí eu vou ter a habilidade de causar uma parte do meu dano como dano verdadeiro, né? No mínimo, incrível aí. Ajuda você em combates mais longos e especialmente se você tem que lidar contra personagens que têm muita vida, né? Então, como é que você escolheu os itens até agora? Cara, se tem pessoas frágeis, fáceis de explodir, você vai fazer o Corredor Noturno. Se o seu problema são personagens que você vai precisar ficar bastante tempo em combate com ele, ou seja, vulgo tanques, você faz a Cria Fendas que você vai transformar uma parte do seu dano verdadeiro e ainda dá mais dano naquele alvo. E agora, em situações que você precisa de mobilidade e reposicionamento, você vai fazer o Explos Cinturão Hextech. Os nomes são incríveis, tá bom? Gente, então quando a gente vai ver esse item aqui, eu só gostaria de pedir pra você deixar o like, se inscrever aqui no canal e ativar o sininho, tá bom? Beleza. O que que o Explos Cinturão Hextech ele garante pra gente? Poderabilidade, vida, redução do tempo de recarga e tem um ativo que você dispara vários mísseis e ir na direção de campeões e inimigos, você ainda ganha velocidade de movimento. Então, vamos fazer aqui a ativação do item, ó. Eu tô com 340 de Move Speed, ó. E agora eu tô com 528, por quê? Porque eu tô indo pra cima, ó. Eu quero tretar, entendeu? Então, por exemplo, é pra um item para campeões como o Fizz, né? O Fizz você vai fazer o combo, tal, você ativa o Cinturão, vem pra cima, já causou dano, vem aqui, causa o seu kit de habilidades e vai finalizando o seu alvo aí na velocidade da Lux, tá? O Explos Cinturão serve para reposicionamento e também serve para fugas, né? Imagina o cara tá vindo aqui pra cima de mim e quer me pegar a poupa, vamos pra cá, vambora, né? Vamos medir a distância do Explos Cinturão assim como a gente fez com o Vendaval, ó. Então, eu estou aqui, eu vou dar um Explos Cinturão, beleza? Eu vim pra cá. Estou aqui, eu vou dar um Flash, ele é um pouco menor que o Flash, né? Então, eu fiquei na frente ali da outra Ward, né? Vocês veem que a distância é um pouquinho menor. E eu acredito que não dá, que daria pra atravessar as paredes, mas não dá, não dá. Explos Cinturão não permite com que a gente atravesse as paredes do Rift, tá? Mesmo aquelas menorezinhas, ó, essa aqui é uma paredes super fininha, não adianta, tá, gente? Então, é simplesmente pra fugir, se reposicionar, causar dano com os mísseis e correr na direção de campeões inimigos. Então, é um item pra você ir pra cima e querer buscar finalizações, né? O passivo mítico dá penetração mágica também. Esses itens aqui de magos, né, lutadores de poder de habilidade, vai facilitar muito a vida deles, por quê? Porque ele quer ir pra cima, quer causar bastante dano, quer que o alvo fique fraco e conseguir as finalizações, certo? Bom, é, para finalizar essa categoria de itens aqui, agora que a gente já deu uma bela de uma explicada, inclusive falamos todos os itens míticos, que eu acho que são super relevantes, vamos passar aqui rapidamente sobre os lendários, tá? Bom, os itens épicos são pedacinhos dos lendários, lendários Mejai, para quando você está em vantagem, você consegue ali pegar abates facilmente, você vai acumulando glória e você ganha muito poder de habilidade. Caixada do vazio, qualquer situação que você queira explodir o oponente, ainda vai combar, vai combar muito bem com o Criafenho, com o Corredor Noturno, né? Você vai conseguir causar muito dano aos seus oponentes, porque você ignora uma porcentagem da resistência mágica do cara. Morela no Mejai é para causar feridas dolorosas, ou seja, reduzir a eficácia de curas e regenerações dos oponentes. A Ampleta de Zona é a principal utilidade que continua a mesma, que é colocar o seu personagem em êxtase, né? O que é esse êxtase? Você ativa, você fica adoradinho, você não pode ser tocado durante esse momento. Muitas vezes os combates do Liga Fred são rápidos e um item como esse é extremamente eficaz. Velda Banshee vai te proteger de uma habilidade, especialmente com outras iniciadores ou personagens que podem te apagar, como por exemplo o Caçadinho, ou o próprio Mausahara, ou de repente um Warwick. O Cajaro do Arcanjo é para você estacar mana, ter acesso a mana quase infinita e ainda causar muito dano, porque o poder de habilidade vai escalando. Perdição de Lixo é para personagens que ativam habilidades e depois dão auto-ataques, por exemplo, o Echo é um deles, né? E você causa aquele dano imenso. O Relay continua dando lentidão, mais para magos que tem dano em área, que você causa daquela lentidão e o cara sai ali se arrastando. Dente de Nashor para personagens de auto-ataque, que tem poder de habilidade, mas gostam de combater por bastante tempo, como o Azir. O foco do Horizonte é mais Utility, né? Se você conseguir causar dano com uma habilidade que não escolhe alvo, né? A uma distância longa, você vai revelar aquele alvo um pouquinho, mas é um item bem interessante. Esse item aqui, Ímpeto Cósmico, é incrível para o Echo. Comba também com Explocinturão, porque quando você causa dano com habilidade, seus oponentes você ganha 10 mais 20% de velocidade de movimento por 4 segundos. Comba tudo, você vai correndo para cima, bate e continua correndo, você é uma doida. O Abraço Demonica é um item que caiu nas mãos aí da galera e o pessoal gostou bastante, por quê? Quando você causa dano com suas habilidades, você queima os caras, né? Já que não dá mais para ter o Leandre, porque o Leandre virou um item mítico, você tem a opção do Abraço. O Abraço vai causar dano ao longo do tempo e vai te dar armadura e resistência mágica adicional, de acordo com quais campeões do time inimigo você feriu, né? E o Rabadon, só para ter toneladas de poder de habilidade, ok? Então, esse vídeo aqui eu acho que deu para dar uma boa explicada para a gente, dá para a gente aprender a construir builds, tá? Eu recomendo que vocês estudem os itens, vejam todos os vídeos aqui no canal, vejam tudo que pode fazer, por quê? Ah, mas eu não pretendo usar o Vendaval lá dos ADCars, mas aí você vai estar preparado, porque você vai estar jogando de repente, agora sai para o lado, sai para o lado, ué? Enfim, é bom entender todos os vídeos, agora são bem pequenininhos, são bem cortadinhos, para que você possa gradualmente, na sua velocidade, assistindo o material, assistindo o outro, entendendo a função e utilidade de cada um deles, ok? Então é isso aí, se você gostou desse vídeo, por favor, deixe um gostei, compartilhe esse vídeo com todos os seus amigos. Uma última coisa, convido você a ser membro aqui do canal da Maquilândia, que tem ícones exclusivos, tem sorteios, eu te adiciono na conta do League of Legends, analiso sua conta, tem campeonatos, grupos do WhatsApp, sorteios, tem muitos benefícios para vocês e vocês ajudam o canal da Maquilândia a crescer cada vez mais. Muito obrigado, um grande abraço, lembre-se, valeu galera, tudo de bom! Então, vamos lá, 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 vamos lá,